Horas mortas Horas mortas Horas mortas Duas bocas muito unidas Uma porta entreaberta E então a lua corada Siente da sua culpa Como quem tem desculpa Esconde-se envergonhada Vielas da alfanda Voas de Lisboa antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas da alfanda Beijadas pelo luar Quem me dera lá morai Para viver junto do fã Vielas da alfanda Beijadas pelo luar Quem me dera lá morai Para viver junto do fã Vielas da alfanda Obrigado.